Sou a criança, sou o melhor que há no mundo, sou uma criança, sou a alegria, sou a paixão, sou a história que muitos de vós lembrarão. Vou fazer novos amigos, encontrar os conhecidos, com eles em meu redor, tirei o mundo do melhor. A minha escola pedida, ainda vou ter saudades, nos entreios e das altas, as muitas amizades. Esta minha caminhada, no sentido do saber, lado a lado com os amigos, eu sempre procurarei vencer. Sou o futuro, sou a esperança, sou o melhor que há no mundo, sou uma criança. Sou a criança, sou a alegria, sou a paixão, sou a história que muitos de vós lembrarão. Sou o futuro, sou a esperança, sou o melhor que há no mundo, sou uma criança. Sou a esperança, sou a esperança, sou a esperança, sou a esperança que muitos de vós lembrarão. Sou a esperança, sou a esperança, sou a esperança, sou a esperança que muitos de vós lembrarão. Sou a esperança, sou a esperança, sou a esperança, sou a esperança que muitos de vós lembrarão.